Equipa técnica, Ministério de Obras Públicas, o Instituto gestão equipamento, apoio desenvolvimento. Há lá o relá estudo da qualidade de Alcatrão, deve sempre o impacto do protocolo, continua com a Cuaque. Chefe de Departamento de Manutenção na Conservação Estrada, Rogério da Costa Freitas, informa. Equipa técnica, há lá o relá estudo da Estrada Tauona-Alcatrão, mas continua com a Cuaque Filafale. Resultado do estudo de Equipa Seilor e Barralo Andan, Lize, Rodiratene e Estrutura Rai, no Qualidade Alcatrão. Normalização Estrada Cuaque, no município Halaona, desde a Governação Taualo, no Irenon, o Governo Constitucional, continua a normalizar a Estrada Cuaque e o município Sira. E o município Liqueçã, atualmente Equipa Halaona, não sei, continua a normalizar a Estrada Cuaque, no município Sira, selo, turplano, nebeirá. Estrada Cuaque, no município Sira, não sei, continua a normalizar a Estrada Cuaque, no município Sira. E o município Sira, não sei, continua a normalizar a Estrada Cuaque, no município Sira. A equipe técnica se reidentifica a troço de a troço de